Fala, manos e minas do Mineirão, aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui de CDD. E se eu te falar que a nova camisa do Cruzeiro, essa aqui mesmo que eu estou vestindo, camisa branca do Cruzeiro, que lançou não tem nem duas semanas. Lá no site da Adidas, durante a madrugada, após o jogo contra o Criciúma, estava por míseros R$ 75,90. Eu vou te contar tudo o que aconteceu para esse valor, para chegar nesse valor, pessoal. Antes disso, dá aquela moral, aquela contribuição marota para o vídeo do CDD. Deixa seu dedo no like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreve aqui no canal. Porque deu a louca na Adidas, aparentemente, e depois da vitória do Cruzeiro contra a equipe do Criciúma, onde a gente distanciou ainda mais do vice-líder Vasco, com 5 pontos de diferença, 7 de diferença para o quarto colocado, primeiro do G4 Sport, e na madrugada, por volta de 2, 3 horas da manhã, os torcedores notavam que na loja do Cruzeiro, a loja oficial do Cruzeiro, com a Foot Fanatics e tal, foi liberada uma promoção dessa camisa do Cruzeiro aqui, pessoal, com gole e tudo, que lançou há duas semanas atrás, com o nome do Edu 99, e vários tamanhos, como vocês podem ver na tela. Aí choveu de comentários lá no Twitter, principalmente, todo mundo avisando, e muita gente comprou por esse valor, pessoal. Muitas pessoas já tiveram, inclusive, nota fiscal gerada, ou seja, provavelmente, devem receber, sim, essas camisas, pelo preço de R$ 75,00. Normalmente, né, pessoal, todo mundo, principalmente no ano do lançamento, no começo do lançamento, essa camisa, normalmente, é uns R$ 250,00, isso para quem é sócio, né? Para quem não é sócio, é R$ 300,00. R$ 300,00 para a situação financeira, hoje em dia, do Brasil, é muito difícil de pagar, né, pessoal? Imagina R$ 250,00. Aí o pessoal viu uma vantagem, durante essa madrugada, de sexta para sábado, onde teve um bug, ou sei lá, final de estoque, onde a Adidas, Adidas não, a loja do Cruzeiro liberou a camisa do Cruzeiro branca, mas com a personalização, no caso do Edu, né, pessoal, por R$ 75,90. Muita gente perdeu, e muita gente conseguiu, né? Podem ver aí que vários sites competentes aí do Cruzeiro, estavam postando isso aí, e ainda conseguiram, né, comprar por esse valor. Agora eu quero saber se daqui uma semana, duas semanas, eles de fato, né, vão receber essa camisa. Aí vocês podem ver, né, lá no comentário do Promoções e Pedíveis, que é um canal aí que divulga várias promoções, várias pessoas conseguiram fazer o pedido, já tiveram, inclusive, até nota fiscal gerada, algumas pessoas até perderam, ficaram chateadas, né, inclusive eu, né, podia comprar mais uma para o pessoal de casa, mas acontece. Uma promoção, um bug desse, muito difícil de acontecer novamente. O pessoal falou que também tinha acontecido isso com o Manuel, o zagueiro do Cruzeiro e tal, ele tinha colocado uma camisa em promoção, um bug, teve algum bug com a camisa do Manuel. Isso aí, com total certeza, não é recente, né? Mas quem aproveitou, pode ter total certeza, a gente vai ver lá no Mineirão, muita gente com essa camisa branca e com o nome do Edu nas costas. Imagina o Mineirão lotado com o nome do Edu nas costas. E esse bug aconteceu só na madrugada, infelizmente, né? Senão eu até deixarei o link para vocês. Tanto que a gente clica no link da loja do Cruzeiro oficial e não tem nada disponível no momento, infelizmente. Quem pegou bem, quem não pegou, amém. E aí, pessoal, o que vocês acharam disso tudo? Não se esquece de deixar seu dedo no like e de se inscrever aqui no CDD do YouTube. Tamo junto, valeu, falou!